Rapaziada, é o seguinte, estamos começando agora o Samuca Alerta. É, e o que que acontece, rapaziada? É, quando a gente achava que já tinha visto de tudo, eis que nós não vimos nada ainda. E ainda tem muita coisa pra ser visto e ser falado, é ou não é, rapaziada? Até porque esse Mira não é o Mira, é o Night Crow, não tem amadores, só profissionais da área. Só os profissionais. Então eu deixo aqui um adendo, se eles são os profissionais da arte manha, nós somos os profissionais de trazer a informação aqui, né, trazer as coisas aqui pra vocês, né, rapaziada? Vamos lá, começando esse quadro novo. Pra quem não conhece, quem já conhece a do Mira já sabe que eu trazi essas informações, não é? Vamos trazer aqui novas informações pra vocês direto do Night Crow, que envolve uma tag gigantesca aí dentro do Night Crow, que vem fazendo, vamos descobrir agora o que eles andam fazendo. Tivemos aqui informações privilegiadas, nossos repórteres de campo, assim como o menino Flau e o que não pode ser citado, nos trouxeram muitas informações. O cachorro tá maluco, tem como... Até o cachorro ficou louco, galera. Vamos lá? Quem que é essa guild que tá aprontando aí? Que chegou a informação aqui pra gente distribuir, passar pro povo? Night Mário é o nome da guild, rapaziada. Samuel, qual que é a veracidade das informações? Todas. Informação veio de dentro. É o nome da guilda que tá envolvida aí no escândalo. No escândalo. É ou não é, rapaziada? O nome da guild é esse. Escândalos, escândalos, escândalo, galera. Os repórteres estão no TA neste momento. Tua grana dos velhantes. Parece que tudo não é flores como eles dizem ser. É ou não é? Aquele discurso bonito, aquela falácia bonita. Você que joga isso tendo enganado e mal sabia que tava sendo enganado. Só que agora eu trago a verdade pra você aqui no Cidade Alerta, aqui no Samuca Alerta. O Samuca Alerta, ele traz a informação pra você, ele traz a verdade pra você. É isso mesmo, você que tá aí em casa, que não sabe, você que tá caixando horrores e não sabe, é, tá sendo enganado e não sabe, você vai descobrir agora, em primeira mão. Samuca, por que você tá falando da Nightmare? Você quer tudo pra ter hype e visualização? Irmão, tô trazendo informação. Não tô trazendo polêmica. Tô trazendo só informação que chegaram pra gente. A veracidade tem aí, né, pode ter de... Existe uma taxa aí, né, de uma taxa de 50% de erro, né, e 20% de aumento na história, tá bom? Então não se afustem aí com o que a gente vai vir falando, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar porque a primeira prova, vi pela live que não sabem então como foi a bandidagem aqui na Nightmare, né? Todo mundo achando que o piiimimi é gente fina, querido com todos. Fala sério, a liderança é um bando de ratos safados. Eu fiquei em primeiro no ranking da Guild de Contribuição. Crescimento, poder, mais participação de Word Boss me deram 56 dólares. Isso que eu fui em todos os Word Boss, por que que deu isso? Eu somente 350k de diamantes. Pera aí. Tá, porra, 350k de diamante? O que que é isso aqui? Eu li errado, Cláudio? É isso mesmo. É 350 mil diamante? Calma, poderia ser muito mais Meu amigo, continuemos Eu tomei 350 mil diamantes Ou seja, era para dar muito mais Muito mais Mas daí no final falaram que deu um Cadol de premiação Como o Pocador e Guima estavam pegando tudo O que eles fizeram? Vamos comprar tudo pela metade do preço Ou seja, todas as lágrimas Todos os materiais que dropou do boss Tudo ele pegou por metade do preço Pela metade do preço definido por eles É, não é a de mercado É a definição deles Exemplo, dropou um anel épico Que convenhamos Seria na época uns 2 mil dólares Para craftar ele ter um Daí o Pocador e Guima decidiram Hum, comprei um colar épico no início do jogo Por 50 mil diamantes Então o preço de mercado dele É 50 mil diamantes Ok, 50 Cad diamantes Vai me custar apenas 25 mil Porque vou pagar para a guilda Ou seja, pagaram 25 mil no item épico Como é? Não, não, para tudo Aqui acabou Não, eu já termino por aqui Que mês que aceitam uma porra dessa? 25 mil no item épico? Item do povo? Meu amigo Não, vamos continuar Tem mais Beleza Pagaram 25 mil no item épico Porque eles decidiram que o valor do item épico do mercado é 50 mil Aí juntando tudo isso Pagando esse grande desconto Porque eles decidem tudo Ficou apenas 350 mil de diamantes Mas ainda piora Meu Deus Isso aqui está parecendo a história de Joseph Klinger Tudo piora? Rapaz, quando que vai parar isso aqui? Até onde vai isso? O que eles fizeram com o diamante? Como assim o que eles fizeram com o diamante? Já que não tem como passar pelo marketing Vamos recomprar todo esse diamante Com 50% de desconto também Cada 1k de diamante saiu por 4 dólares de acordo com eles Um pequeno benefício por ser líder Toma Isso aqui só pode ser zoeira Não, chega Oplau, é zoeira essa porra aqui, né, velho? É zoeira, né? Isso é verdade? 4 dólares? 1k de diamante? Ah, como assim, cara? Não, e pior ainda E eu achava que a Shatidal que era profissional nisso, repulsor Shatidal não é nada perto desses caras Olha isso Sempre tem alguém mais articulado Sempre vai ter alguém mais esperto Meu amigo Lembrando que não queremos polêmica aqui na live Eu só estou trazendo informações para vocês aqui no Samuca Alerta Eu só estou alertando vocês, meu povo Eu não quero polêmica para o meu lado Chegou uma delação, chegou uma informação Estamos trazendo informações para vocês Nightmare, líder pagando 25 mil diamante num item épico E pagando 4 dólares em 1k de diamante E piora, e piora Veja bem, vamos continuar a história aqui porque piora Existiu uma Shatidal 2.0 Alô, Nuno! Nuno, queria mandar uma atenção aqui para o Nuno, meu parceiro Nuno, meu Portuga Você está achando que você sabe, né, Portuga? Sabe nada, meu filho Você não sabe nada, meu amigo Espera aí, vamos continuar aqui a delação A informação que nos trouxeram aqui para o Samuca Alerta Certo? Botaram o Nuno no bolso Eu achei que ninguém nunca ia botar o Nuno no bolso Mas botaram Se bem que o Night Elfam colocou ele no bolso também esses dias, né? Tudo bem, continuemos O Nuno, ele é pequenininho Perto dos peixes grandes, né? Obrigado pelos bits, Luiz Estão entendendo errado o Samuca É tudo pela comunidade para lutar contra a Shatdow 25k diamante Item épico É isso mesmo que vocês viram O valor de um item épico na Nightmare custa 25 mil diamante Só na Nightmare Só na Nightmare, tá? Só na Nightmare Aqui você não vai encontrar em nenhum lugar Nada Você não encontra na Ásia Você não encontra na Europa Você não encontra no NA Mas só para quem é líder Aqui é só para líder Ó, você... Não, 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 nem pedi não Você não Você não É só para quem é líder, tá? Ah, mas eu sou cachadão O problema é teu O meu time é assim Se você quiser, aceita Se não quiser, chora E mete o pé Arrecada 350 mil diamantes 350 mil diamantes Coloca aí, 350 mil diamantes na tela Sua informação está errada Opa, pera aí Me trouxeram imagens Imagens na tela, por favor Olha o valor Descontinho Descontinho, é isso? Vou alterar aqui o valor Coloquei 25 Vou botar 19, tá? Qual que é o custo, galera? Para fazer esse anel aqui 200k de diamante Caro para cacete Opa! Trouxeram mais informações Meu amigo, o que está acontecendo? O que vocês deixaram tudo para o mesmo dia, né? Puta que pariu Está chegando todas as delações Estão chegando informações de todos os lados Eu não sei de nada Eu só trago a informação O resto é com vocês Um capacete a 25 mil Então, ou seja Aqui é 19 ou 25 Se foi passado por um mercado Qualquer um poderia comprar É, todo mundo sabe o horário, né? E quando entra O item vai entrar, né? E isso aqui E essa sua fala Acabou de inocentar A venda nesse valor Criar uma salva de palmas aí Com o GDO Grau Está envolvido, né? Está envolvido, GDO? Fala logo quem tem delação Se você assumir agora Você sai bem Traz informação para nós Traz informação para nós Caramba! Trouxeram mais uma informação ali Mais um print Bota 25 mil Meu amigo O que é isso, gente? Foram diversos itens Negociados nesses valores? É isso mesmo? Será que eles esqueceram o zero? Era 190 mil? Era 250 mil? Será que você aí foi enganado? Será que quando você foi olhar O diamante que a GDO fez Que ia repartir entre todos Você foi enganado? Você disse na live Antes de ontem Que deveria ter pego O item da Racheiras Quando era líder Agora está criticando Qual tese você defende? Eu defendo a tese Da transparência Eu defendo a tese Da transparência Da honestidade Da transparência Se eu vou falar Que eu vou pegar Eu vou pegar Galera, vou pagar mais barato Porque eu quero pagar mais barato Não porque o item Vale 50 mil Porque a porra De um item Não vale 50 mil Meu amigo Você está de sacanagem comigo? É isso que você está de sacanagem? Eu estou me contradizendo Você está dizendo então Que um item épico Vale 50 mil Então bote agora Que eu vou comprar 5 itens por Vegas Bota aí 50 mil agora De diamante Que eu vou deixar Esse boneco full épico agora Vamos agora Arruma os itens aí 50 mil Te pago mais Te pago 51 51 mil em cada item Pode pôr Pode pôr aí no market Aí que nós vamos comprar Não perde tempo não Bote agora Bote agora Que eu vou bater um rádio Aqui para o dono da conta Vamos aqui rapaziada É o seguinte Por que que o segundo tópico Aqui é 350 mil de diamante Galera Porque isso aqui É arrecadação do clã Isso aqui é arrecadação do clã Isso aqui é quanto o clã Tem para ser pago Dividir Aí eu vou te falar O clã tem só isso Porque ele paga isso aqui Olha o quanto que ele paga No item app Sendo que são itens caríssimos São itens de 100 mil 150 mil de diamante Então esse valor aqui Poderia ser muito maior Esse valor que seria Distribuído Entre o possível rank Da guild É... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi recomprado Foi recomprado Vamos lá Olha o valor do recomprado O que aconteceu aqui rapaziada Vem aqui comigo 1k de diamante 4 dólar Tá bom o preço O preço tá bom né Aparecendo a Black Friday Da gringa Só que detalhe Vamos de volta a leitura Vou ler a ler Vou voltar aqui na delação Dropo um anel épico Convenhamos Na época 2k Para craftar Daí o Pocador e o Guima Decidiram Hum, comprei um colar épico No início do jogo Por 50 mil diamantes Então o preço do mercado dele É 50 mil diamantes Ok 50 mil diamantes Vai me custar apenas 25 mil Porque eu vou pagar Para a guilda Ou seja Pagaram 25 mil No item épico Porque eles decidiram Que o valor do item épico Era 50 mil Muito justo Aí juntando tudo isso Pegando esse puta desconto Porque eles que decidem tudo Ficou apenas 350 mil diamantes Mas ainda piora O que eles fizeram Com os 350 mil diamantes Já que Não tem como passar pelo marketing Vamos recomprar Todo esse diamante Com 50% de desconto também A cada 1k de diamante Saiu por 4 dólares De acordo com eles Um pequeno benefício Por ser líder Um pequeno benefício Por ser líder Meu amigo Vem cá Vamos fazer o cálculo Se 1k de dol 1k de diamante É 4 dol 10, 40 Mais 10, 80 Mais 5, 20 100 dólares Um item épico 100 fucking dólares Um item épico Ó Ó Cadê? É isso mesmo? Não deixa o Night Alpha Fazer isso não Se não Ele vai cair duro Na cadeira Vai cair duro Na cadeira Que o homem Tava cacando lá Ele tava fazendo item Eu vi ele fazendo item Vi ele comprando Comprou Comprou coisa Pra fazer Deixa ele ver isso aqui Não Se ele ver isso aqui Ele cai duro na cadeira Muitos vão dizer Você tá criando polêmica Você tá fazendo treta Não Tô trazendo informações Que me trouxeram Se isso aqui é mentira É só você falar que é mentira Agora Se isso aqui For verdade O que você faz? Se isso for verdade Eu não tenho o que fazer Foi periflagrante É o nome? Seguinte Continuemos Continuemos Bora Bora Vamos continuar Seguinte Rapaz aqui Aqui tá muito protegido Não vem comigo não Que aqui tá muito protegido Eu só tô trazendo informações Não vem comigo não Que o pai aqui é protegido Não vem Não vem Já tô avisando Não vem Só tô trazendo informações Isso aqui foi Trouxer informações aí pra mim Fazer o quadro aí Nós estamos fazendo o quadro Rapaziada Vou explicar aqui pra vocês Bem rápido A Nightmare funciona De uma seguinte maneira Eles juntam os loots Contabilizam a venda ali E eles fazem um guild bank Dos diamantes Só que Quando pegam Um item épico Não importa Ele é Ele pode ser adquirido Pelos líderes Seria um benefício aí Dos líderes Lembrando que Quem se enquadra Como líder Não vamos dizer mais Dos nomes deles Mas todo mundo sabe Que um começa com o I E termina com o Al O outro começa com o Gui E termina com o Mar Já sabemos o nome dos dois Então Como é pra guild O dia é o benefício de líder Vendido pela metade Sendo que 50 ou 40 Já é a metade Então acaba sendo a metade da metade Quase a metade da metade da metade Pagando uma fração Um pequeno pedaço de pizza Pensa você pagar 40 reais Pra uma pizza E vir um pedaço Agora Pensa você pagar Um pedaço de pizza E vir a pizza inteira Olha que beleza Mas veja bem Apenas um benefício Tem polêmicas Opa Já trouxeram informação Não é pro líder É pro top 10 Então tá justo Então tá justo Também acho que tá justo Você diminui Você vai diminuir A arrecadação do clã Pelo que vai ser dividido Para o time E tá justo Calma aí Mas é o top 10 Que vocês decidem Ou é o top 10 Que existe Porque até onde eu sei A manipulação existe Até no rank Informações que estão chegando aqui Que beleza Dá uma caixadinha assim Deixa eu perguntar pra vocês Vocês que estão caixando muito Cadê a galera da AKB Cadê a galera da Alfa C Quanto que vocês pagam No diamante aí Tá vendo Eles estão no plano errado Olha quanto vocês iam estar pagando aqui Mas Samuca Depois desse benefício Eles fazem parte da distribuição ainda Com certeza Por que que eles iam sair da distribuição Por que que eles iam sair da distribuição Não pode sair Tem a parte deles também Tá querendo tirar dos outros Tá maluco As ideias do Flau Ganha 3 vezes Então vamos colocar Aqui no poder de 3x Você que comprou Uma Bitcoin aí De merda Esperou o Halving E você esperou Você fazer Aqueles seus 20 mil por cento aí né Então tem gente Fazendo Night Crow É Pode ver E sem Halving ainda É Olha que loucura Se O indivíduo Paga 4 dólares Em mil diamantes Ele pode ali Depois da venda Do diamante Do clã Ele pega 25 mil Ele paga 100 dólares E aí ele compra o ITF Já pensou em comprar Um item épico a 100 dólares É eu também não pensei nisso É uma loucura Eu não é Eu gastei 700 dólares Na minha conta Cara eu ia ter 7 item épico Não precisa nem de montaria Nem de arma Só de estar andando de época Eu já ia estar grandão Que coisa louca A gente está só começando Só falei metade Tem mais Tem mais Não acabou não Você vai fazer um airdrop Aí que nós 50 doll 2 ou 30 doll Se você pega um item Que custa 2 mil doll E você paga 100 doll Quanto que você ganhou aqui Aqui é investimento Ou oportunidade Esse tipo de airdrop É que ninguém passa Ninguém mostra Ninguém vaza Eu estou trazendo aqui Para vocês o melhor airdrop Que já teve no Night Crow Não estou tomando as dores De ninguém Da Nightmare Passou por isso Só estou trazendo Informação e mostrando Oportunidade para todos É ou não é Até porque airdrop Airdrop bom Airdrop bom Tem que ser divulgado É ou não é gente Não quero ganhar sozinho Você que está gastando 2 mil dólares Para fazer um item épico Está cacando de verdade Muita seed na conta Anda aí Ajuda o Samuca alerta aí Que a gente vai ter que pagar o advogado Valor real de um item épico Olha aí Na tela Na tela Para vocês Focado de Guima Mal apareceu Quando estava tudo pacificado Só para pegar a droga Daí no final Simplesmente Eles se colocam Na listagem Como 1 e 2 Como se tivesse A mesma participação Que os outros Tivesse participação Em tudo E qual foi o mega benefício Prioridade em comprar Item Payout KKK Piada Os bichos estão passando A perna em todo mundo Usando a guild Para apostar os bonecos Pagando nem um terço Do que gastariam E ainda ficando Com diamantes Com desconto absurdo É isso E ainda teve um dos líderes Que achou um absurdo Ele queria muito mais Recurso para eles Somos nos megas O time só existe Porque a gente Tanca nessa pegada Só trazendo aí Algumas informações Para vocês Estão falando aí Que as informações São fake O mais engraçado De tudo É que se a informação É fake Por que as pessoas Por que as pessoas Se desesperam Para aparecer E tentar trazer a verdade E aí eu te pergunto Quem vai saber Se é fake ou não É quem está dentro É ou não é? Quem vai saber Se é fake ou não A informação É quem está dentro O negócio aqui No Samuca Alerta É a gente trazer a informação E deixar em alerta É ou não é? Você saber aí Está pensando aí Porque podem falar Que tem alguma divergência De ideias Alguma informação Pode ser não correta Mas sabemos agora Nesse exato momento Que sim Existe um esquema Gente, lembrando Que aqui A gente fez aí Trouxe a informação Para brincadeira Para a gente dar risada Até porque Como a gente já falou Outras vezes A distribuição de cada time É a responsabilidade De quem joga no time Só que Se trouxeram a informação Pediram aí Para trazer a informação Para a comunidade Se nós visamos E prezamos A comunidade Logo nós fazemos Coisas Para a comunidade Certo? E trazer a informação Para a comunidade Nunca é demais Ah, você está trazendo Informação errada Meu lindo Se bateu aí Que veio gente Do próprio tag Querer defender E falar coisa Todo mundo sabe Que daí Dessas informações Muitas verdades Foram ditas Então fica aí Hoje O Samuca Alerta Com a Nightmare E você na sua tag Está fazendo tudo certinho Ou está esperando Alguém te delatar Cuidado Amanhã pode ser sua tag Galerinha Trazendo aqui Para vocês O webshop Do Nightcrow Que tem os pacotes Com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho De progressão Também Você que não conhece Essa loja Ela tem os melhores Pacotes Custo-benefício E agora você pode Comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Para quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link Do Discord dele Galera do Mira Já conhece Vamos lá Vamos lá Vamos lá